Então pessoal, vou gravar mais um vídeo para vocês, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, compartilhem e espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aqui tá frio, por isso que ela tá coberta. Aí estão as duas deitadas aqui na cama. Aqui ó, hoje vai ficar o dia inteiro deitada, porque por aqui está frio. Aqui tá a Daniele, cortando cabelo pra brincar com sua amiguinha, né, Dani? Oi, gente. Fala oi pro canal também. Não se esquece do canal, deixa o seu like e bora. Olha como ela tá bonita, ó. A saia do unicórnio dela, né? Uhum. Ela mesma arruma o cabelo dela, tá vendo? Ela mesma arruma o cabelo dela, tá vendo? Você arruma o seu também? Ó. Vira aí pra ver os cachinhos de trás do seu cabelo. Olha como fica bonito o cabelo dela, ó. Ela mesma arruma, passa o creme, né, Dani? Pra ficar linda, né? Ó a amiguinha dela aqui, faz tchau, Aurélia, pro canal. Essa é a amiguinha dela, ela tá tímida, mas não tem nada, né, Aurélia? Você vai ser no canal daqui, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostados. Inscreva-se no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!